Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Midway, conta digital está decolando, né? Começou tímida, agora a conta Midway vem crescendo aí, e também os cartões e achuelos sendo aprovados aí, com limites bons, hein? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já pensou você abrir uma conta nas lojas de achuelo ou abrir uma conta na conta digital Midway e receber um cartão aí de crédito Visa para poder fazer o que você quiser com o cartão? Pois é, a Midway é uma conta digital que eu vou mostrar para vocês no aplicativo, onde você tem a possibilidade de ter aí cartão de crédito da Midway da conta digital e poder usar aí da forma que você achar interessante junto à conta digital Midway, tá? E você pode fazer ainda empréstimo pessoal na conta digital, você pode comprar os produtos financeiros que ali no aplicativo tem e também usar o cartão de crédito dentro das condições das lojas Riachuelo e conta digital Midway. Lembre-se que nas lojas Riachuelo você também pode ser aprovado a um cartão como este daqui e poder usufruir usando nas lojas Riachuelo e ter aí o benefício com este cartão para uso interno da loja Riachuelo, tá? E também eles podem aprovar para você, por exemplo, um cartão como este daqui, Riachuelo Midway, Visa, tá? Com a tecnologia contactless, válido apenas para uso no Brasil, tá? É um cartão nacional, certo? Para você abrir uma conta é muito fácil, você vai entrar na conta digital Midway, tá? E preencher os seus dados, ok? Preencher os seus dados, sendo aprovado, você vai verificar lá se aprovou cartão, empréstimo, entre outros mais. Mas a conta digital da Midway, que eu vou mostrar para vocês, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo, você vai encontrar esta interface. Eu acho legal esse modelo de interface de aplicativo, né? Você vai ver aí o saldo disponível, ok? Você vai ver aí a opção de fazer PIX, ok? Dentro de PIX, todas as funcionalidades do PIX que você já conhece, tá certo? Inclusive, verificar o limite que você tem disponível para fazer as transferências de PIX aí. Pagamento de contas, empréstimo pessoal. Aqui no empréstimo pessoal, eu vou dar uma olhadinha e nós vamos verificar a taxa de juros que eles estão cobrando, tá? Então eu clico em empréstimo pessoal e vou verificar se eu tenho disponibilidade de empréstimo. Solicitar empréstimo, eu clico e então tem lá disponível para mim R$10.000, tá? E logicamente que é sujeito a análise de crédito. Mas vamos aproveitar que nós estamos falando de empréstimo, para a gente poder verificar qual é a taxa que eles estão cobrando. Então eu vou pegar aqui R$10.000, vou dar OK, ok? E vou clicar em continuar, vai aparecer para mim escolher aqui o vencimento e a quantidade de parcelas. Então eu vou escolher o vencimento dia 31 de agosto, vou dar OK e vou colocar a quantidade de parcelas que eu quero. Vou colocar o máximo que puder, ok? Então eu vou colocar 24 parcelas. Então você está vendo R$10.000, 31 de agosto, o valor de R$26.789,57 é o total que eu vou pagar, ou seja, mais que o dobro. E o valor de juros e o percentual dos juros ao mês é de R$8,99 ao mês, tá? Lembrando que aqui tem ainda o custo efetivo total. A parcela vai ficar, então, 24 parcelas de R$1.116,23. Juros altíssimo, né? Então, só para que você veja como que está aqui a Riachuelo no seu empréstimo com os juros, tá? Negociações de dívidas, caso você esteja devendo aqui na conta digital, né, Riachuelo, você pode negociar suas dívidas aqui pelo aplicativo. Extratos, então o Extratos vai verificar aqui o que você tem de movimentação junto à conta digital da Midway, tá? Depósito, você pode fazer depósito via PixTed e depósito por boleto, tá? E em breve depósito na loja Riachuelo também, tá? Bem interessante, né? Aí depois nós temos transferências, recarga de celular, gift cards. Então, geralmente as lojas, os bancos digitais, estão trabalhando muito com gift cards, né? E aí tem Spotify, Google Play, Xbox, Uber, iFood, Riachuelo também, cartão presente das lojas Riachuelo. Logicamente que estaria aqui, né, nesse conceito, né, de gift cards, dentre outros mais que aparecem aqui no aplicativo, ok? Aí nós temos também comprovantes, o que você faz de movimentação gera comprovante aqui. Open Files, pra você gerar aqui a liberdade para que a Riachuelo, a casa Midway, tenha acesso aos seus dados de outras instituições financeiras, assim poder conhecer você um pouco melhor. Sacar dinheiro, então vamos clicar em sacar dinheiro. Saque com cartão, use o cartão Midway para sacar dinheiro em caixas 24 horas. Logo, logo terá saque Pix e saque em loja também, em breve, tá? Conta premiada, já imaginou você transformar dos R$20 em R$500, né? Movimentando sua conta com apenas R$20, você ganha um número da sorte e concorre todo mês a R$500. Seu número fica ativo no mês seguinte, por isso movimente a conta todo mês. Pronto, agora é só conferir mensalmente sua conta e esperar a sorte de ter R$500 para usar como quiser, né? É uma campanha, no caso da conta digital Midway, para o cliente movimentar a sua conta, tá? Seguros e assistências, também eles trabalham aqui, então quando você clica em seguros aparece que em breve terá esse produto com eles, tá? Midway mais saúde, você pode clicar aqui e contratar também. Cobrar alguém a nova funcionalidade da conta Midway, você pode cobrar via Pix e dados da conta da pessoa, tá? Tem essas funcionalidades na conta Midway também, tá ok? Logo abaixo, você vê aí o meu cartão Midway Riachuelo e o meu cartão Midway da conta digital, tá? Gente, vamos dar uma olhadinha nas tarifas, se realmente tem alguma coisa aqui que cobra a conta Midway, tá? Abertura da conta é grátis, taxa de manutenção da conta grátis, pacote de tarifas grátis, Conta remunerada rendimento 100% do CDI, conta premiada sorteios de R$ 500,00 por mês, TED ilimitado grátis, portabilidade de salário grátis, transferência entre contas Midway grátis, pagamento de conta grátis, depósito por boleto grátis, depósito em loja grátis, Saque em loja, dois saques grátis por mês, saque nas redes 24 horas, R$ 6,50,00, saque digital é grátis, recarga de celular grátis, cartão múltiplo, crédito e débito, emissão do cartão débito grátis, remissão do cartão de débito R$ 6,50,00, Pix grátis, empréstimo com as melhores taxas. Diz aqui, né? Ou seja, observando que praticamente é tudo grátis aqui, é interessante essa conta da Riachuelo, né? E o dinheiro parado na conta rende 100% do CDI, né? Então, bem interessante também, e o conceito deles aqui cresceu muito, referente ao aplicativo. Então, na conta você pode ter o quê nesse momento? Empréstimo pessoal, disponível para você, cartão de crédito disponível para você também. Você pode ter o cartão, no caso, como o meu aqui, da Riachuelo, exclusivo das lojas de Riachuelo, na bandeira Visa, e também o cartão Midway, que é da conta digital. Então, eu posso ter os dois cartões, cada um com um limite diferente um do outro. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, os limites desses cartões aqui. Então, esse cartão da Midway, esse daqui, o limite dele é R$ 3.100,00, tá? Estou mostrando para vocês aqui. E já o cartão esse daqui, da Riachuelo, o limite é R$ 3.900,00, tá? Então, o limite desse cartão é R$ 7.000,00. Ou seja, tem muitos bancos digitais aí, famosos, que tem R$ 100,00, R$ 50,00, R$ 200,00 de limite. Aqui na conta da Midway e Riachuelo, R$ 7.000,00. É um bom limite para você poder aí trabalhar. E aí, o que eu falo para vocês? Dentro das nossas aulas aqui, que nós damos praticamente diariamente, com assuntos importantes do dia a dia, esses cartões também podem ajudar você, no caso, esses dois cartões, com esse limite de R$ 7.000,00, a poder ganhar aí passagens gratuitas, internacional, com esses cartões. Então, se você souber usar esses cartões aqui, também é possível ganhar passagens aéreas grátis internacional. E aqui no canal eu explico tudo isso para vocês, dentro do nosso quadro de informações, pergunta e resposta, nas nossas lives diárias, e também nos nossos vídeos de artes, que acontecem às 9h45, todos os dias, e também às 15h, no quadro das rapidinhas do Alta Renda, e às 19h30, nas nossas lives diárias. E temos também o nosso blog, altarendablog.com.br, e as nossas redes sociais, Instagram, TikTok também, junto às nossas redes sociais. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal, cartões de crédito, altarenda. Ah, e para você abrir a conta na Rachuelo, é muito simples, você pode fazer pelo próprio site da Rachuelo, e para abrir a conta no Midway, você baixa o aplicativo, preenche os dados, e rapidinho é aprovado ou não, junto à conta da Midway. Você pode ser aprovado apenas ao débito, como foi o meu caso, e depois ir trabalhando a conta, para poder conseguir gerar limites aí, crédito e tudo mais, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos abraçar o abraço, então. Raif Coelho, um grande abraço. Pedro Henrique, um grande abraço. Rudimar Benfato, um grande abraço. Fabiano de Paula, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.